Boa tarde, galera. Hoje eu estou aqui na Serra da Cantareira. Aqui é um lugar bacana que fez parte da infância minha e de todo o pessoal que morou por aqui. A gente conhecia esse lugar como Pistinha. É um terreno do condomínio Salsalito. Tem muito barranco, muito espaço aberto. A gente andava de bicicleta no começo, depois começou a andar de moto, depois de jipe, de carro. Então é um lugar bacaninha. Eu vou fazer uma filmagem da região aqui para o pessoal que curtiu e curte até hoje lembrar e quem não conhece ser apresentado para um local que é tão especial e tomara que nunca acabe. Vamos fazer um voo aí. Tchau, tchau. 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 Vamos ao passo a passo, vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo